Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para trazer mais vídeos para vocês de linguagem só que hoje vai ser diferente Porque eu não sou muito acostumado com linguagem Mas como é o nosso vídeo Se você gosta de Sonic e de Minecraft Deixa aqui no Minecraft Meu sonho é Sonic Minecraft Comente bem isso Mas vamos lá Hoje eu vou estar com um desafio pessoal Se eu morrer nesse vídeo O vídeo acaba Uhum pessoal Se eu morrer nesse vídeo o vídeo acaba Oh nossa Vamos esperar carregar aqui Porque eu não quero Morrer nesse vídeo Tem que ir para ali Deixa eu passar por muita coisa Tá eu acho que esse corpo é outro É se vir um zumbi é porque é outro Mas como um zumbi é bem facinho Toma toma Vamos ver o que tem que ir para o lado Pessoal o vídeo vai acabar Ah Não pessoal tchau 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 Tchau